Você tem uma carreira, então a gente vai falar agora da Lorena. Vamos! Da Lorena. A Lorena, cantora, essa paixão pela música começou quando? Então, Liza, olha, a minha carreira é algo inacreditável. Ninguém acredita da onde surgiu Lorena. Lorena era MC de funk. Como é? Gente, como assim? Verdade. Você era funkeira. Eu era funkeira. Eu iniciei minha carreira sendo produtora da Mulher Filé. Minha amiga Filé, sua linda. Um beijo maravilhosa. Então, fui produtora dela durante alguns anos. E no dia que eu vi aquela mulher no palco, cara, não sei se você chegou a assistir o show da Filé. Cara, que mulher espetacular. Eu me vi ali. Eu falei, não, gente, eu preciso cantar. A Filé, gente, a Filé, eu vou falar um negócio da Mulher Filé. A Mulher Filé é realmente no palco. Ela é incrível. A Filé é muito mais do que um reality show, né, gente? Fala super bem. Canta muito funk. E dança muito também. A gente tem grandes nomes do funk, mas a Filé, gente, ela arrasa. Vocês precisam assistir o show dela, gente. Babadeira. Ela é... Não, aí que raba, né, Zé? Enorme, enorme. É uma coisa absurda. Maravilhosa e gostosa ela é. E aí eu comecei lá com ela. E aí comecei a cantar. O empresário dela, na época, me viu cantando com ela no camarim, a gente brincando no camarim. Isso há 12 anos atrás. E aí ele falou assim, Lorena, você não quer ser cantora? Eu falei, cara, não posso. Na época eu era casada. Meu marido era super, sabe, certinho e tal. E aí ele falou assim, não, eu vou falar com o seu marido. Você precisa começar a cantar. Você canta muito bem. Aí eu, ai, cara. Então vai lá, fala com ele. Vai, se ele deixar, eu vou. Aí eu virei a MC Lorena, abri o show da Anitta lá no Square Garden, lá em Santa Catarina. Já abri o show de Ludmilla, Sapão, Bochecha. Gente, o meu currículo é bem extenso, bem extenso. E aí deixou esse mundo do funk. E aí, então, aí o mundo do funk... Eu fiquei 5 anos no mundo do funk. Eu estourei algumas músicas lá em Santa Catarina. Fiz muitos trabalhos lá, muitas televisões e tal. Fiz trio elétrico de São Francisco do Sul. Eu fiz lá, maravilhoso. Foi sensacional. E o visual totalmente diferente. Não, já era loira. Não, mas já era loira, mas o look era diferente. Não, o look era sensualíssimo. O corpão estava em dia, né? Mas ainda está, amiga. Para com isso, que ainda está com o corpão sim em dia. Você está maravilhosa.